Bom dia! Deixa eu ver aqui. Tá ok. Bom dia! Conforme você que está aí me assistindo, como a gente faz para derreter e temperar chocolate. Então, hoje a gente vai derreter e temperar chocolate para fazer bombom. Já tem gente aí? Se já tem gente aí, dá um oi para mim, por favor, para eu saber quem está assistindo. Se você está no ao vivo, seja bem-vindo. Se você está na retransmissão, seja bem-vindo. Se vocês estão conseguindo me ver e me escutar bem, coloca nos comentários aí para a gente saber se precisa mudar alguma coisa. Eu vou aguardando um pouquinho enquanto você me responde, enquanto chega mais pessoas. Você vai me falando aí enquanto tem. Então, vai Chaelan Lima. Olá, Rafaela Lima! Tudo bom? Vai dizendo para mim aqui nos comentários se está tudo ok, se tem vídeo legal, se tem áudio legal, se estão ouvindo bem, para a gente começar. Enquanto isso, eu vou aguardando. Lígia Abreu. Bom dia! Bom dia, Lígia! Vamos fazer uns bombons hoje. Bom, ah sim, eu queria saber uma coisa de vocês. Você que está aí me assistindo, ficou sabendo dessa live de hoje pela minha fanpage ou pelo grupo de Alta Confeitaria? Coloca para mim também nos comentários aí que eu quero saber de onde você está vindo. Hoje, eu estou aqui com uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Dá para ver. chocolate meio amargo, 50% de cacau em cálix. Não precisa ser esse cálix. Se você trabalha com chocolate em barra, pode ser chocolate em barra também. Uma coisa importante a dizer aqui é o seguinte, chocolate é diferente de cobertura ou de chocolate duragenado e fracionado. Quando eu falo chocolate, eu falo chocolate nobre, chocolate puro, aquele que você tem que derreter e fazer a temperagem ou o choque térmico, como alguns costumam dizer. Certo? Então, aqui eu tenho uma quantidade aleatória de chocolate, não precisa ter uma medida certa. e antes da gente começar a derreter, eu vou dizer para vocês que existem duas formas de a gente derreter. Uma é no banho-maria e a outra é pelo micro-ondas. São as duas formas que eu conheço e já utilizei as duas. Gosto mais de micro-ondas pela facilidade, pela agilidade, sair mais rápido. Depois que a gente derreter esse chocolate aqui, a gente vai partir para a temperagem, também existem algumas formas de temperagem. Existe a temperagem por adição, por adição de manteiga de cacau, banho-maria invertido e temperagem por tablagem. E é essa última de tablagem que a gente vai fazer aqui, que é quando a gente faz a temperagem na pedra, na mesa de pedra aqui. Até fiz uma adaptação aqui, está uma zona para poder conseguir colocar essa pedra aqui dentro para te mostrar como é que faz. Todo chocolate, ele precisa ser derretido a uma temperatura aproximada de 45 a 50 graus. Alguma coisa em torno disso a depender do fabricante do chocolate. Mas, via de regra, você tem o seu chocolate completamente derretido a partir de 45 graus e no máximo a 50. Acima disso, você corre um sério risco de queimar o seu chocolate e aí ele não vai te prestar mais para essa finalidade que é de temperagem e aplicação de chocolate público. O que mais? Todo chocolate, de acordo também com o fabricante, tem uma curva de temperatura que você deve seguir a risca para você ter um excelente resultado no final da sua temperagem. A temperagem, o que que é? A gente desestabiliza os cristais da composição do chocolate e quando vai fazer a temperagem a gente vai reestabelecendo esses cristais aos poucos. Então, a gente vai abaixando a temperatura aos poucos até chegar a uma determinada temperatura também indicada pelo fabricante que é onde você vai ter ali dos 5 ou 6 cristais não me recordo bem agora que a gente tem chocolate quatro deles vão estar quatro ou cinco, né? Dependendo. Vão estar estáveis e um deles vai estar instável ainda que é o que permite que a gente tenha ele ainda na fase líquida, né? Derretido e modelado, né? Maleável, fluido para a gente poder trabalhar. Então, vamos... Ah, sim! O que a gente vai precisar para a gente fazer nossos bombons? Um bowl de preferência de plástico, chocolate, a sua escolha, eu escolhi uns 50%, uma espátula para a gente mexer o chocolate, uma espátula para a gente temperar o chocolate e uma espátula que vai nos auxiliar também para temperar o chocolate. aqui eu também já estou com a minha forminha. Gosto muito dessas formas de poligarbonato, são as melhores do preço. E algumas coisinhas a mais que eu vou te mostrando ao longo dessa live aqui. Beleza? Então, eu vou levar esse chocolate ao microondas de 30 em 30 segundos, ou melhor, aqui pela quantidade que eu tenho, eu posso levar de um em um minuto. De um em um minuto e mexendo sempre a cada derretimento desse aí. Então, aguardem um pouquinho que eu vou levar no microondas e volto aqui. Zeli Pereira e Joelo também estão usando Bom Dia. Bom Dia para você que está chegando agora. Chega mais. Eu coloquei ela para derreter e o chocolate ele deve ser derretido quando no microondas a potência média do seu microondas. Então, você vai ter que dar uma olhada lá como é que você faz cada equipamento de um jeito para você reduzir a potência para algo em torno de 50 a 70% de potência do seu microondas. O chocolate é um produto muito sensível então o excesso de calor queima ele muito fácil. Uma coisa importante também quando você for retirar eu vou daqui a pouquinho eu falo deixa o meu ali terminar e daqui a pouco eu falo. O pessoal está falando de onde que veio isso? Não. A Tereza também está dando bom dia. Bom dia, Tereza. Gente, fala para mim aqui nos comentários por onde vocês ficaram sabendo dessa live. Se foi na minha fanpage no grupo de alta confeitaria ou se apareceu para você ali nas notificações, tá? Fala para mim que eu vou querer saber. Dá para ela ir fazendo uma demagrada. Aqui então, depois de um minuto o meu chocolate começou a derreter. Dá para ver aí? Traz aqui para ficar melhor. Dá para ver agora? Dá para ver. Então aqui o nosso chocolate começou a derreter. Eu mexo um pouquinho para poder para o calor não se concentrar em um só lugar e volto com ele para o microondas por mais um minuto. E o que eu ia te dizer aqui que eu parei na hora quando você volta com o chocolate microondas normalmente os aparelhos microondas eles quando você seta lá uma potência e o ciclo termina daquele minuto ou 30 segundos automaticamente o aparelho joga a potência para 100% de novo. Zero é tudo. Então você tem que lembrar de colocar em potência média de novo. Então eu coloquei ele em potência média de novo e botei mais um minuto para a gente derretar o meu chocolate. O pessoal está dizendo que apareceu no Facebook. Você veio aqui chegou aqui então pelas notificações lá do Facebook né? Então se você ainda não conhece o grupo de auto-confeitaria e a minha fanpage eu vou deixar nos comentários para você clicar e começar a participar tanto no grupo quanto a me seguir lá na fanpage. Vê se você consegue digitar aí Jéssica. Vou pegar uma chocolate de novo. aqui então dá para ver só um pouquinho assim meu chocolate já derreteu bem mais porém ainda tem uns pedacinhos aqui de chocolate então eu vou voltar com ele para o microondas porém como ele já está bem derretido ao invés de um minuto eu vou botar 30 segundos agora. Então vamos lá nosso parceiro fiel de todas as horas para quem trabalha chocolate o termômetro esse daqui é um termômetro a laser mas não precisa ser desse pode ser aquele termômetro tipo espeto normal mas fácil de encontrar com ele agora nosso chocolate saindo no microondas com ele que a gente vai verificar a temperatura desse chocolate agora meu chocolate já está totalmente derretido e eu vou conferir a temperatura para ver se chegou aos 45 aqui nós já estamos já chegamos na temperatura adequada você vê que o nosso chocolate está bem fluido lembrando que quanto mais amargo o chocolate mais grosso ele vai ser quanto mais ao leite ou o branco mais fluido mais ralinho ele vai ser então esse aqui é o intermediário Gustavo também está fala Gustavo beleza estou gostando do seu canal tem umas coisas bacanas lá no seu canal a hora do bolo quem não conhece procura procura lá no youtube olha do bolo canal do Gustavo então aqui já derretemos o nosso chocolate agora vamos partir para temperar vou derramar aqui na mesa consegue ver gente coloquei aqui na mesa vou tirar vou tirar o meu espaço aqui o trabalho dá para ver que está ali para temperar esse chocolate agora a gente precisa espalhar ele bastante na mesa na mesa pedra e friccionar ele bastante também que é o que vai ajudar esses cristais se estabelecerem aqui se estabilizarem e a redução da temperatura de uma forma um tanto gradual então aqui com esses movimentos aqui de vai e vem a gente espalha e depois vem e recolhe se você tiver pergunta vai colocando nos comentários aí que a gente está me ajudando com essa questão ela vai me passando perguntas então aqui juntei tudo toda vez que a gente fizer uma etapa dessa de espalhar e juntar a gente confere a temperatura novamente aqui eu estou com 34,5 e olhando lá na embalagem do fabricante você vai ver qual é a temperatura de aplicação no caso desse chocolate eu preciso de uma temperatura entre 31 e 32 graus então como eu estou com 34,5 eu vou espalhar um pouquinho mais para conseguir chegar nessa temperatura você que está assistindo essa live está gostando marca um amigo seu aqui embaixo para ele acompanhar também vamos compartilhar esse conhecimento porque isso daqui é coisa boa então ó juntei novamente o chocolate e vou conferir a temperatura 30 e 1 o que eu faço agora? pego meu bolo novamente e devolvo o chocolate para dentro ó, a Tereza começou hoje a produção de ovos de colher quer aprender tudo sobre chocolate isso aí Tereza ó, ovo de colher e você faz a temperagem do seu chocolate com a mesa assim fala pra mim aí bom, aqui a gente já recolheu olha tudo vamos homogeneizar agora né e conferir de novo enquanto que está isso aqui ó, 32 por que que estava em 31 e agora está em 32? porque o meu recipiente estava aquecido e a dica é o seguinte como eu falei lá no começo utiliza sempre um bolo de plástico se você utilizar um bolo de vidro o vidro ele retém muito mais calor então quando você põe isso no microondas ele aquece muito mais e o risco de você queimar o chocolate é muito maior o bolo de plástico ele não segura tanto calor assim segura um pouquinho menos e você, eu te falei aqui agora né que estava com 31 na mesa quando foi para o bolo que estava um pouquinho aquecido já foi para 32 mas está dentro da faixa de temperatura que a gente precisa usar agora com o nosso chocolate já temperado a gente vai pegar a nossa forma que hoje eu tenho uma forma quadrada de policarbonato essa forma aqui é nacional da gramado injetados depois eu boto um link para vocês aí para acessar a página deles e o trabalho de moldagem agora é o seguinte me ver se vocês vão conseguir enxergar eu vou despejar o chocolate na forma cada um que enxerga aí vou despejar o chocolate todo aqui na forma até em cima sem me preocupar muito com a quantidade ó sujeira escorregou vou pegar um papelzinho a Tereza está falando que trabalha com parte de chocolate nobre para fazer os recheios e parte fracionada para fazer a casquinha a cidade dela é muito quente quem falou isso a Tereza ô Tereza 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 vamos trabalhar com chocolate nobre Tereza aqui também é bem quente mas quando a gente trabalha com chocolate nobre a gente prioriza o sabor e quando a gente faz a temperagem corretamente ele suporta muito mais aqui a gente coloca o chocolate em todas as cavidades vou tirar o excesso ficou um aqui com um pouquinho e a gente vai dar algumas batidinhas com a forma aqui para o nosso chocolate assentar melhor nas cavidades e retirar as bolhas de ar então agora vai ter um barulhinho aí consegue identificar aqui as bolhas já? não posso virar muito senão derrama agora que a gente já tirou a gente vai tirar o excesso de chocolate e do jeito que está aqui ficaram as minhas cavidades eu vou colocar agora eu vou colocar isso de cabeça para baixo sobre uma folha de papel manteiga enquanto ele começa a se cristalizar enquanto isso acontece lá eu vou limpar minha mão e a mesa Tereza está dizendo que não tem nada melhor do que trabalhar com chocolate é uma mágica muito boa é verdade Tereza eu adoro o chocolate ele é um produto que a gente chama de produto plástico no sentido de que você consegue modelar ele no formato que você quiser você trabalha e manipula ele muito tranquilamente quando você conhece as curvas de temperatura os costais as temperagens e não é difícil tem mais alguém que trabalha com chocolate aí assistindo ou alguém que está aprendendo agora olha quando a gente trabalha com chocolate a gente tem que ficar o tempo todo vigiando a temperatura dele então aqui eu vou verificar e ela já baixou de 30 então o que eu faço agora eu vou colocar poucos segundos no microondas coisa de 10 segundos 5 segundos e a cada vez que eu for colocando eu vou verificando a temperatura novamente até chegar nos 31 e 32 que eu preciso vamos verificar a Lígia faz 5 anos que trabalha com trufas cones pão de mel alfajó e com ovos de pássaro eita Lígia quanta coisa você é de onde Lígia e Tereza fala pra mim de onde vocês são aí a Lígia trabalhou com cical bota pra mim nos comentários aqui de que cidade que você está me assistindo agora 30 e meio falta só um pouquinho pra gente chegar nos 31 Camanducaia Minas Gerais é a Lígia mineira um abraço aí pra Camanducaia Minas Gerais a Tereza de Campos no Rio de Janeiro alô Campos eu também carioca alô Campos Rio de Janeiro eu sou do Rio também mas eu sou da cidade do Rio apesar de morar no Espírito Santo hoje eu estou no Espírito Santo já temos aqui 31.3 eu não vou usar esse chocolate agora porque a gente ainda precisa rechear os bombons e depois sim a gente vai usar o chocolate pra cobrir então vamos ver como que está aqui o chocolate no ambiente primeiro a Edna é de Teóflotone Minas Gerais olha os mineiros olha o pessoal de Minas aí abraço aí pra Teóflotone também aqui ó eu coloquei só no papel pra ele começar a cristalizar agora desse jeito aqui no papel mesmo a gente pode levar esse aqui pra geladeira por uns 5 a 10 minutos pra ele cristalizar pro completo mas não ao ponto de soltar da forminha ainda então vou colocar uma botejinha aqui vou levar pra geladeira e já volto enquanto o nosso bombom tá lá na geladeira se você tiver alguma pergunta alguma coisa pra me falar pra me perguntar coloca aí nos comentários pra gente ir conversando agora a gente vai ter que aguardar um pouquinho de chocolate lá vou mostrar aquela lá que tá sendo feita ah sim vou mostrar enquanto isso como é que é na sala da justiça enquanto isso aqui ao lado a gente tá preparando uma outra forminha uma outra forminha de chocolate de bombom só que de uma forma diferente essa que a gente fez agora simplesmente coloquei o chocolate vai fazer a casquinha pra gente rechear e depois tirar o bombom aqui a gente tá preparando aqui ao lado a gente tá pintando as forminhas de bombom e você vai ver agora que eu vou mostrar pra você vai balançar um pouquinho a câmera mas não se preocupa vamos ver se a gente consegue mostrar olha só aqui o trabalho que a gente tá fazendo agora a gente tá pintando vir aqui pra gente ver do outro lado pintamos as forminhas aqui de bombom e daqui a pouco a gente vai ter um outro tipo de bombom pra fazer também não sei se vai dar pra fazer aqui durante a live porque um pouquinho demorado mas depois eu posto pra vocês o resultado tô voltando hein calma aí que tô voltando aquela forminha lá vai ficar show de bola vocês vão ver só e ó sempre monitorando aqui o chocolate hein não esquece não porque que a gente tá parado aqui esperando eu poderia ter outras formas aqui já pra ir fazendo enquanto a casquinha daquela lá vai sendo feita a gente vai enchendo outros moldes e vai preparando mas como não tem essa necessidade de fazer vários agora é só pra mostrar pra vocês como é que funciona eu fiz um só ó aqui já baixou um pouco mais já vou pro micro-ondas de novo minha câmera é uma ok 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 tem alguém que já faz bombom quem de vocês já faz bombom já guarda Gustavo ah Gustavo Gustavo faz bombom Gustavo faz bombons incríveis a Tereza também Tereza faz bombom também Tereza Gustavo e Tereza esses bombons que vocês fazem é chocolate fracionado um pouco de chocolate nobre tem Jaque também tá aqui assistindo é de São Mateus Oi Jaque São Mateus aqui pertinho né pertinho tô na serra abraço aí pra São Mateus ó Elizabeth tá falando que adora trabalhar com chocolate nobre mas mesmo controlando a temperatura não tem irmão então não tem sucesso na hora de desinformar a quem falou isso Elizabeth Elizabeth a mãe é de desinformar bem não é nem a temperatura é a temperagem você fez o processo de temperagem corretamente se você após elevar lá 45,50 você reduziu gradativamente a temperatura de aplicação ah bem legal bem bacana ter falado isso peraí eu lembrei de uma coisa agora como você faz essa temperagem que você reduz gradativamente a temperatura e chega na aplicação tem um teste a se fazer que eu acabei esquecendo de falar aqui você pode pegar ou uma espátula de metal ou uma colher de metal depois de ter feito temperar seu chocolate você vem e molha um pouquinho no chocolate as costas da colher como você está vendo aqui e você deixa no seu ambiente de trabalho de preferência ambiente de trabalho refrigerado ou não quente deixa aqui na sua mesa e em torno de 5 minutos esse chocolate tem que começar a cristalizar ele vai ficando opaco vai secando e ele não e passa a não sujar o dedo quando você encosta nele então eu vou deixar o meu aqui pra gente ver se ele está temperado legal ou não e eu mostro pra você essa aqui é uma forma de você verificar se a sua temperagem está legal ou não viu então na hora de desenformar aquela dificuldade de desenformar muito provavelmente o seu chocolate ou não estava bem temperado ou estava com a temperatura acima do que o seu fabricante recomenda vou dar uma olhadinha agora lá nas casquinhas de bombom a Jack está falando que em breve vem aqui te conhecer que o irmão dela mora perto daqui e que ela usa chocolate novo muito bom Jack chega aí olha minha casquinha não ficou o tempo que eu te falei que precisaria ficar porque a gente está numa live que eu tenho que dar um jeito de não demorar tanto mas ela começou a secar dá pra ver não dá pra ver porque o chocolate é escuro é escuro né vamos ver aqui começou a cristalizar a Sandra é de Teresina no Piauí e trabalha com todos os chocolates Sandra aí também é bem quente né aí no Piauí é bem quente é tranquilo trabalhar aí com chocolate ó eu vou deixar o meu um pouquinho mais na geladeira pra eu não correr o risco de dar errado aqui ao vivo né então vou deixar um pouquinho mais acontece ó eu acho que o meu chocolate não está muito liberado e tem o fato de não ter dado tempo ainda é ela falou a Sandra falou que sempre dá certo sempre dá certo Sandra parabéns é isso daí pode dar condicionado adorei a dica da colher essa não está falando tô perguntando se você faz a temperagem também com manteiga de cacau a Jaque Jaque eu faço também com manteiga de cacau não é a minha rotina não minha rotina é na pedra né pelo tempo que gasta a temperagem com manteiga de cacau demora um pouquinho mais ó Patrícia entrou olá Patrícia tudo bom Patrícia é minha aluna do curso de macarrons online fazendo muito macarrão Patrícia eu tô perguntando como é que você tá eu tô bem tranquilo ó vamos conferir aqui o chocolate primeiro né dá uma olhadinha aqui na temperatura 31 excelente chocolate requer agilidade tá nosso chocolate aqui ó já começou a ficar o faco que bom né porque ao vivo dá errado é feio né ver se dá pra enxergar aqui assim melhor ó o chocolate começou a ficar opaco e não está sujando meu dedo ó isso aqui indica que a nossa repelagem tá correta quem foi que gostou da dica aí Sandra aí Sandra quero ver fazendo o teste depois coloca aqui na fanpage pra mim tá quero ver você fazendo o teste ó minha forminha eu botei mais uns dois minutinhos acho foi na geladeira não sei se consegue ver legal mas já melhorou bastante antes da gente prosseguir eu quero que você taque o dedo aqui ó no curtir no coraçãozinho dá uma curtida aí compartilha com seus amigos porque a gente tá aprendendo bastante coisa aqui e conhecimento merece ser compartilhado a Sandra falou que às vezes lá eles apelam muito pro ar condicionado só entregam os bombons próximo do horário do evento é porque o clima complica Sandra aqui é a mesma coisa a gente normalmente entrega bem mais cedo do que o horário combinado mas quando tem bombom das duas uma ou a gente entrega perto da hora do evento bem mais perto porque lá o ar condicionado já está ligado ou a gente entrega antes porém solicita que ligue o ar condicionado antes o que é bem mais difícil de acontecer é muito mais fácil de você chegar mais tarde pra poder entregar por causa disso vamos rechear nossos bombons aqui eu tenho um recheio de frutos vermelhos depois a gente pode marcar um dia pra gente fazer uma receitinha de recheio e eu quero ver se você está curtindo esse vídeo se está compartilhando com seus amigos clica aí que eu quero ver eu não porque eu estou na frente da cama a Jéssica vai querer ver um monte de curtida e de coraçãozinho então vou fazer perto aqui vou fazer um aqui depois eu te mostro então aqui a gente preenche com recheio deixando sempre uma beiradinha de chocolate ali sobrando que é que a gente vai cobrir depois a gente tem que ter esse espaço tem uma coquinha que eu tenho muitas vezes não então vamos preencher aqui a cavidade já que falou que você é top suas dicas são incríveis e que em breve ela vai vir fazer um curso com você obrigado Jack abraço e você que está assistindo essa live agora você já faz parte da minha lista VIP se você não faz parte da minha lista VIP você está perdendo muita informação acessa www.chefefabiocorreia.com.br e entra para a minha lista que são as pessoas que recebem informação por e-mail que recebem em só agora É, o Jaque colocou Eu faço parte, amo Valeu, Jaque Compartilha com seus amigos aí, Jaque Quem aí gostaria de participar de uma live Com recheio de bombom Digita eu aqui nos comentários Ó, Lene Alves também tá vendo Oi Lene 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 Tá todo mundo querendo uma live de recheio Muito legal Então nós vamos agendar Uma live Ensinando Um ou dois recheios O que você tá fazendo? Então agora eu tô só tirando as pontinhas Que ficaram pra cima Eu não falei, né? Dá uma olhada aqui, ó A diferença Que vocês vão ver de uma cor pra outra Nada mais é que um tava mais gelado que o outro Tá? Então vamos conferir de novo o nosso chocolate Ó, já tá em 29 Eu vou precisar que ele chegue a 31 Vou colocar no micro-nando de novo Alan Santana Monteiro Também tá aqui Quem? Alan Santana Monteiro E aí, Alan? Beleza, cara? Muitos homens Tô gostando de ver Os confiteiros Os homens Tira do micro-ondas Mexe E O que tu faz agora? Média temperatura Parabéns Isso se termina Não funcionar Peraí O Alan do FM Fala, Alan! Alan, você quer curtir nesse vídeo e compartilhar com seus amigos também, cara Beleza? Você é mais do que nunca Você é mais do que nunca Vamos lá Aqui sim, ó 31.6 Entre 31 e 32 Pra gente trabalhar Agora Deixa eu limpar aqui As minhas espátulas Todo esse chocolate que fica na mesa, galera Nada disso é perdido Depois tudo volta Pra Pra sua embalagem E tudo pode ser derretido e temperado de novo Agora a gente vai cobrir O recheio Com uma quantidade menor de chocolate Bem menor do que aquela que a gente colocou no começo Porque esse chocolate aqui é o chocolate que tem que entrar um pouquinho nas calidades que a gente deixou Pra fechar o bombom Então você vem com cuidado Ó, você tá aí? Cuidado aqui Vai jogando dentro das calidades E agora eu vou tirar esse excesso que sobrou aqui Sem raspar demais, tá? Porque eu não quero que caia a parte de recheio no meu chocolate Então de levinho aqui E quando você for raspar mais forte Aí você Esse chocolate que tem misturado aqui Chocolate com recheio Esse daqui você não aproveita pra derreter e temperar, tá? Então aqui, ó A gente limpa bem Deixa eu dar um limpinho Esse chocolate aqui que eu tirei Esse daqui eu não aproveito Esse aqui eu vou Descartar Agora a gente Limpa aqui a sujeira que fez O excesso de sujeira, né? E pra finalizar isso daqui Eu tenho uma dica bem legal Já te falo Essa dica é dica de competição, hein? Quem tá querendo fazer bombom bacana Dica de competição Pra selar os nossos bombons A gente vai precisar de uma folhinha de acetato ou de plástico Que seja do tamanho da forma A gente vai pegar o nosso chocolate temperado aqui E vai colocar uma quantidade Aqui na beiradinha A câmera tá chegando perto aí pra você conseguir ver Fica de olho nessa, hein? E ó Aplica aqui o plástico aqui em cima No cantinho Segura aqui, ó Com firmeza E vem com a espátula Espalhando esse chocolate Por todos os bombons Quem faz bombom aí? Conhecia essa técnica? Coloca pra mim, por favor O que que isso aqui vai fazer no seu bombom? Isso aqui vai deixar o fundo do seu bombom Completamente lisinho Sem aquelas emendas Sem aqueles buracos Aquela coisa feia que fica normalmente Se a gente só cobre e passa espátula Então, olha aqui o resultado O resultado não, né? O pré-resultado Coloca o plástico E desse jeito aqui Volta pra geladeira Mais uns 10, 15 minutos Até ele cristalizar por completo Vou colocar lá Ó, o pessoal não sabia dessa dica aí não A Jaque não sabia Mas só o que amou A lei Ó Se você não sabia dessa dica A Sandra O seu pagamento pra essa dica É compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Matrícia Quero ver você compartilhando Fazendo E publicando aqui pra mim No meu fanpage Quero ver você fazendo bombom também Aplicando essas dicas A Giane também adorou a ideia Várias dicas, ó Essa daqui foi uma dica bacana Do teste A dica de colocar um plástico aqui no fundo do bombom Quase ninguém fala isso Você pode procurar aí à vontade Na internet Então Como você me paga essas dicas Clicando aqui no curtir Compartilhar com seus amigos Clica pra acessar o grupo O grupo de alta confeitaria E enquanto o nosso bombom tá cristalizando lá Eu vou limpar a mesa aqui novamente A Giane é de Goiânia Beijo pra Goiânia E o Alan tá falando que é excelente seu capricho Valeu, Alan Obrigado, cara A gente trabalha na Uma das diferenças Se você ter tocado nesse detalhe Foi legal pra eu lembrar de uma coisa Muita gente me pergunta A diferença entre confeitaria e alta confeitaria Qual a diferença entre um pro outro A alta confeitaria Ela se atenta muito Mas muito mais Aos detalhes E ao capricho Que você falou Todo e qualquer ponto De detalhe Mímimo que for A gente fica ligado nele A gente trabalha ele De uma forma Que tudo saia perfeitinho Bonito Porque no final das contas Na hora que você vai entregar pro seu cliente Ou na hora que você vai publicar alguma coisa Se tiver tudo bonito Mas tiver um detalhezinho Com defeito A atenção das pessoas Automaticamente se volta pra esse defeito Pra essa falta de capricho Ou pra alguma coisa desse tipo Então Muito importante Pra você trabalhar Que a gente chama de alta confeitaria Além de outras coisas Que a gente pode Falar em outros encontros Uma das coisas É o capricho É a atenção aos detalhes Dos nossos produtos A gente tem agora Mais uns 10 a 15 minutos Pra esperar o nosso bombom Ficar pronto Então se você tiver alguma coisa Pra perguntar Aproveita pra me perguntar Enquanto a gente espera Que o bombom Ficar pronto Porque eu gostaria de Ainda Desmoldar ele Na sua frente Na sua frente aqui Na live Se ninguém tiver pergunta A gente fica aqui esperando De boa também Vou fazer uma pesquisa com vocês Alguém que está assistindo Conhece Ou já conhecia A técnica de pintura De forminha De bombom Põe pra mim nos comentários Quem já conhecia E quem não conhecia Que a gente também pode Marcar um dia Pra falar um pouco Sobre as várias técnicas A Clonice está falando Manda um beijo Pra Santa Catarina Um beijo Pra Santa Catarina Um beijo Um abraço Vê quem está comentando A Clonice não A Diane está perguntando De decoração Pra finalizar Decoração pra finalizar Não entendi Diane Explica melhor aí A Sandra estava onde Já viu pintura Mas só em vídeo Técnicas mais avançadas De chocolate De pintura De doces Macarrão Todas as técnicas Mais avançadas Sobre isso daí Estão todas Dentro dos meus cursos Dentro dos cursos online Que vocês podem conferir Entrando em contato Comigo Patrícia está aí ainda Patrícia? A Diane falou Que já viu Mas não colocou Em prática A Valanta pergunta Se confeitar Te ajuda a relaxar a mente Boa pergunta Ajuda sim, cara Quando a gente está Manipulando alimento Trabalhando aqui Na confeitaria Muitas vezes A gente esquece O que está acontecendo Lá fora Relaxa sim A gente viaja aqui Não vê o tempo passar É bem maneiro Bem legal Você já fez algum doce Já fez bolo Já fez docinho A Patrícia está aqui sim E aí Patrícia E aí Patrícia Anda fazendo muito macarrão? Ela falou que não Que a casa dela está em obra Ixi, obra Meu Deus do céu Mas eu quero ver Os seus resultados Depois hein Não esquece de me mandar Não E de postar lá No nosso grupo De aluno A Sandra falou que confeitaria A vida dela Ela não consegue fazer outra coisa Sandra, confeitaria é isso Quando atinge a gente Não dá para largar A Lênia está pedindo A pessoa fala que não conhece Está pedindo que você Manda um beijo para a filha dela Que ela está amando a live Alice e Bianca Alice e Bianca Qual a idade da Alice e Bianca? Porque senão eu falo assim Ei Alice E aí é Menino de 20, 25 O Alan está falando Que ele é um zero à esquerda Com duas Mas está decidido a mudar isso Vai fazer o seu curso Opa Alan Vai ser um prazer Te ter aqui no curso Cara Você vai ver O quanto que vai mudar A sua vida E o quanto que você vai conseguir Relaxar a sua mente E o seu corpo Na cozinha Trabalhando com confeitaria Que é só alegria Até quando suja É gostoso Porque suja de chocolate De açúcar E a Aline e Bianca? Dez anos Ei Aline Vamos fazer chocolate em casa Aline? Pede ajuda aí Alice não faz Alice Alice, desculpa Alice e Bianca Vamos fazer chocolate em casa Vamos fazer bombom Aproveita essa live aqui Para aprender algumas coisas Sobre bombom e chocolate Pede ajuda da sua mãe aí Faz em casa E depois O que faz? Posta aqui na minha fanpage Que eu quero ver também O tempo ainda não deu Mas eu vou lá Dar uma olhada no chocolate Né? Vamos ver como é que está Tá quase Tá quase Tá quase Quase lá Depois eu te mostro Como você descobre Está bom Ou se ainda não está bom Aqui ó A nossa colher Sem sujar o dito Como eu falei para você Todo esse chocolate aqui É só você recolher E guardar E você pode reutilizá-lo Diversas vezes Aquele chocolate Uma outra dica Mais outra Cheia de dica Bom Aquele chocolate Que eu tirei aqui Que estava um pouquinho Sujo com Ganache Desde que esteja Só um pouquinho Ele não serve Para temperar Derretei e temperar Mas você pode utilizar ele Para fazer ganache Então se você vai fazer ganache Principalmente se for ganache Do mesmo sabor Aqui Se você vai Fazer mais recheios Do que você já está fazendo Não nesse caso Porque eu estava usando Uma ganache Feita com chocolate branco E o chocolate que misturou É o amado Meio amado Mas se você for fazer Uma outra ganache No meu caso aqui Se eu for fazer Uma ganache de chocolate Meio amargo Ou de qualquer outro sabor Que a base esteja Meio amargo Esse chocolate Também serve Para fazer essa ganache Viviane Barros Também está no vídeo Que acabou de compartilhar Ei Viviane Obrigado por compartilhar o vídeo Espero que você esteja gostando A Cleolice está falando Que a filha dela Tem 13 anos E já faz trufas Para ajudar na renda de casa Isso aí Qual é o nome da sua filha Trufa é um negócio bem legal Inclusive tem uma curiosidade Trufas e bombons Muita gente chama bombom de trufa E aí Essa vai ficar Para um próximo vídeo Eu vou falar ainda Sobre trufas No futuro com vocês Mas Parabéns Pela sua filha E parabéns por você Ter uma filha Que já faz trufa Já faz para vender Ou faz só para vocês Em casa Para vender Para ligar na renda de casa Ah tá Não tinha escutado essa parte Sandra também compartilhou o vídeo Obrigado Sandra Vou compartilhar essa live com seus amigos Taís Caroline Taís Caroline Taís Beijo Faça bastante trufas A gente está só aguardando aqui O bombom Terminar de cristalizar Tá De novo Se a gente tivesse mais Formas Mais bombons Para fazer Enquanto ele está cristalizando A gente já estava fazendo Os outros aqui Não precisaria ficar Esperando assim Você que já está Você que está assistindo Essa live agora Você já conhece O grupo Que eu fiz aqui No facebook Chamado Alta Confeitaria no Brasil Você já participa do grupo Quem ainda não participa Digita eu aí Para mim agora E logo mais Eu vou editar O título desse vídeo E vou colocar o link Do grupo lá No título desse Desse vídeo Para você participar Vou dar mais uma olhadinha Lá no bombom Porque Eu estou ansiosa A Lá do Cé Tem vários erros aqui E a Lá do Cé Está dizendo que Não participa ainda Ó Eu vou colocar o link Do grupo Na descrição do vídeo Aqui em cima Assim que essa live Terminar Tá Então Aí eu coloco o link Lá E marco todos vocês Que não estão participando Do grupo ainda Para vocês Participarem Então Tranquilo A Sandra está perguntando Se você trabalha Com recheio de bacuri Porque aqui Adoramos Lá onde ela mora Eu ainda não trabalhei Com bacuri Mas eu sei Que é brasileiro E que a gente Está em alta Está bastante em alta Dos ingredientes brasileiros Eu não trabalhei com bacuri Mas eu já trabalhei Com cumaru Com amburana Com jambu Todas essas sementes E frutas E ervas brasileiras Que também fazem o maior sucesso Inclusive A gente É um erro nosso brasileiro De ainda não usar tanto Lá fora No exterior As pessoas estão usando Muito mais do que nós Então Vem comigo Chamar o pessoal Para usar cada vez mais Os nossos ingredientes brasileiros Bacuri Gostou de bacuri? Eu não conheço Você só chamava O menininho de bacuri Ô bacuri Mas eu não conheço Mais um pouquinho Nosso pão bom Fica legal ali Olha Eu posso fazer o seguinte Para a gente Não ter que esperar Muito mais Eu posso tentar Tirar o bombom Acredito que alguns Vão sair Já legal E a gente Finaliza aqui Beleza? Eu vou pegar lá Vou tentar tirar Deus queira Que dê tudo certo O Alô está perguntando Quando você começou A confeitar Alã Minha vida na confeitaria Começou em 2009 Exatamente com esse mesmo produto Que eu estou mexendo hoje Chocolate Só que naquela época Eu não saia limpo assim Eu saia todo sujo de chocolate Porque ainda não tinha as técnicas Não tinha feito nenhum curso Eu só tentei Por conta própria Então é desde 2009 Nós estamos em 2017 E já tem 8 anos De lá para cá Muita coisa mudou Olha A nossa forma De bombom está aqui Ainda não está perfeita E a dica aqui Para você ver Quando já está legal Você vê que O meio Está Em volta Está fosfo E no meio Está mais Mais liso Com a sensação De que esteja molhado Quando a sua forma Está toda opaca Como está Na beiradinha aqui É que o seu bombom Está legal para desenformar Esse aqui não está 100% Mas como eu disse Eu vou tentar tirar Para você ver Estou correndo um sério risco Meu amigo Gustavo Sabe disso Ó O plástico que a gente colocou Aqui Ele amassou Não tem problema Mas dá para vocês Verem o resultado De quando a gente Tira o plástico Olha só o fundo Do bombom Como é que fica Completamente lisinho Aqui na hora Que amassou Acabou tirando O chocolate Daqui E não cobriu Completamente Vamos ver Se sai Vamos dar uma olhadinha Aqui E vai sair Ó Vamos sair Ele não está saindo Porque ele não terminou De cristalizar Tá Vou tirar só esses O restante Eu vou deixar Cristalizando mais E vou aproveitar Aqui Para te mostrar Dentro do bombom Né Para a gente Terminar Vou cortar Ele aqui Olha aí Olha aí O interior Do nosso bombom De frutas vermelhas Bacana né Olha só que legal Aqui Os cantinhos Muito bem feitos Você pode ver A espessura Também Do chocolate Do bombom Normalmente A base É mais grossa A espessura Bem fina Do bombom chocolate E ele Bem recheado Tá vendo Agora O que a gente faz Com isso daqui Come né Delícia Olha É Isso que eu tinha Para apresentar Para vocês Hoje Quem gostou Comenta aqui Para mim Que eu sabia Que foi legal Se você gostou O que ficou faltando Se teve alguma dica Alguma coisa Que você aprendeu Aqui hoje Compartilha novamente Com seus amigos Marca Alguém Que você conhece Que queira aprender Um pouco mais Bota o nome dele Aqui embaixo E hoje Daqui a pouquinho Eu vou colocar O link do grupo Aqui em cima Para você participar Queria deixar Para vocês Um grande abraço Para todo O Brasil Que está me assistindo E Até a próxima live A gente marca Um outro assunto Até mais Ok